E essa treta começou quando o Walker Gaben falou que seria o fim dos canais de vazamento de Free Fire. E mais uma vez o Nobru levou outro strike rapaziada. Então meu parceirinho, se você gosta desse tipo de vídeo, deixe seu likezão, cara, é muito importante para o canal, tá bom? Então vamos agora para o vídeo, se inscreve no canal também e solta! Galera, saca só na ideia, mano. Um ebook, galera, completo, 13 dicas secretas para você chegar ao desafiante, mano. Simplesmente são comprovadamente 13 dicas que abordam desde a teoria até a prática, galera. Para você simplesmente que quer chegar ao desafiante, beleza? Então olha aqui, são 13 dicas, galera, essenciais. Ainda tem outras informações extras que eu tenho certeza que você vai adorar, mano. Tudo isso, galera, mais de 70 páginas, tudo aí com o assunto de estratégias, posicionamento, rotação aqui, jogabilidade e truques, mano. Então confere aí, galera, esse ebook, o link está na descrição. Tenho certeza que você vai adorar, mano. Beleza? Link na descrição. E o jogador 2-9, ele está realizando o X1 dos desconhecidos, mais conhecido como X1 dos Crias. O objetivo, claramente, é revelar novos players. E aqui está todas as descrições, é só você vir aqui no perfil do Instagram dele e olhar essa postagem para ver todos os detalhes de como vai funcionar, beleza? E essa treta começou quando o Walker Gamer falou que seria o fim dos canais de vazamento de Free Fire. E ele fez um vídeo explicando sobre isso, e é aí que eu vou chegar. O caso mais recente que teve foi do próprio Free Fire News, né? Ele perdeu o seu Instagram e ele tomou um strike no seu outro canal. Ele tem dois canais, né? O Free Fire Jornal é dele também, ele fala que não é dele, mas é dele. E tem o canal dele que também está com o strike da Garena. Então, rapaziada, a parada está muito complicada para os canais de vazamento de Free Fire. Aconteceu o seguinte com o Free Fire News. Está vendo o que acontece com notícias Free Fire Reais, quem traz notícias Reais de Free Fire? A Garena acabou de excluir meu Instagram de 130 mil seguidores, só porque ele fez live da nova atualização. E ele está pedindo para a galera seguir o novo Instagram e o novo canal dele, mano. Porque provavelmente esse canal aqui vai cair também, ele está dizendo. E ele fala que perdeu o seu Instagram de 130 mil seguidores, mano. E fez também um novo canal. E aqui ele fala que o Instagram dele foi excluído, etc. É o Mofeu. Porém, mano, o motivo desse vídeo é esse daqui, ó. Ele fez isso há 5 horas atrás, isso foi hoje. E depois, há 2 horas, ele falou o seguinte, mano. Desabafou em cima do Walker. Antes de iniciar a pronúncia, é Walker, Valka, enfim. Como tem gente hipócrita, mano. O Walker é um dos caras que mais me odeia. Deve ser só inveja, só pode. Existe um grupo lá no WhatsApp onde está ele e alguns outros influenciadores. Inclusive está lá o Gabriel da Garena, o Modi. Eu estava lá nesse grupo, mas já saí. Muita gente hipócrita. Enfim, os caras estão super felizes porque perdi meu Instagram. Recebi até print deles comemorando. Bom, não me importo com isso não, mas esse bicho fica falando que eu sou o Free Fire Jornal, sendo que nem prova esse cara tem. Enfim, até a ameaça de morte ele já fez. Falou que ia me matar. Tem um print de tudo isso. Até vídeo da conversa eu fiz. Depois disso, eu dei bloco nele e saí do grupinho deles lá. Enfim, eu não ia expor isso, mas o cara está usando a desgraça alia para se promover e ainda acusar sem provas. Seja homem, cara. E ele fala isso com um print do último vídeo do Walker Game. Complicada a situação, mano. E após isso, o Walker aqui, há duas horas atrás também, coincidente, com o mesmo horário do Free Fire News, ele falou a mensagem para Mofel e os fãs deles. Ele apagou meu comentário. Tem que falar a verdade. Isso aí que você está fazendo é jogar seu público contra mim de maneira leviana. Você sabe as coisas que me disse. Não sou a minha e todos os canais que postavam notícias vazamentos. Você tentou me aplicar strikes e não foi apenas uma vez. Foi várias. Tive que apagar vários vídeos por causa disso. E sobre o canal e o site Free Fire Jornal, são seus. Não espere postagens repostas vindo de mim, pois não sou esse tipo de cara. Jamais iria rir de uma situação dessa. Ou se você esqueceu que as outras vezes que tu mostrai que eu divulguei o seu canal, as pessoas têm memória curta. Mas se quiser levar isso adiante, levamos adiante. Então, rapaziada, é isso aí. Quem você acha que está certo, se você tem alguma informação, manda para mim entre o Walker e o canal do Mofel, mano. Beleza? E a SS anunciou a Amanda, jogadora da PEN. E o Strogo até comentou aqui, ó. Vai, mozão, te amo. E, mano, está com tudo a SS. Porém, rapaziada, a gente quer saber dos novos jogadores e influenciadores dessa equipe. Analisando um pouco mais a quantidade de perfis que ele segue, né. Ele só segue 70. Então, fica fácil descobrir, pelo menos, ter uma noção de quem pode vir. E, analisando melhor aqui, eu percebi o seguinte, ó. Em cima a Ellen, pode ser uma das, que vá para a mansão, né, da SS. Amanda já está. PEN e Gabi, Natizinha, Tatiel já está. Quem mais? SS Alice, mano. Diablo, eu não sei se já está. Mas, enfim, essas pessoas foram acogitadas que pode estar sim, ó. Vindo para a SS, ó. Ainda está a PEN e Gabi aqui, mas já está seguindo. Essa daqui já colocou, mas ela... Não, está PEN ainda, está PEN isso. E a Alice, que já está aqui, ó. Líder do clã. Está dizendo que ela é líder do clã. Ela nem foi anunciada ainda, né. Mas é isso, mano. Comenta aí o que você acha, se tem chance ou não de ser essas jogadoras que vai para o time da SS. SS. E mais uma vez o Nobru levou o outro strike, rapaziada. A situação está muito complicada, mano. Isso com certeza, galera, é denúncia, beleza? Não tenho sombra de dúvidas que isso é denúncia. Não é música. De alguma forma, eu acredito que seja algum link que ele está colocando na descrição. Levando a galera para outra plataforma. É a única forma que a gente encontra e a galera está denunciando. Ele faz isso antes, só que ninguém denunciava. Se começa a vir denúncia, o YouTube começa a olhar e o robô automaticamente. Ele já configura isso aí automático, tá ligado? Até que chegue na mão de um mano para verificar se isso está acontecendo ou não. É complicado. Então, o que ele tem que fazer aí é entrar em contato com o suporte do YouTube. Ele tem o chat online todo dia pela manhã. Tem chat online no YouTube. E tentar verificar isso aí, mano. No e-mail também o YouTube responde um dia último. É complicado, mano. Mas ele tem que procurar ajuda isso aí. Não pode deixar isso assim, mano. Não pode deixar essa parada morrer, mas eu não aguento mais ser zoado aqui no meu direct. Os caras me chamam de corno. Eles acham que a gente que joga Free Fire se ofende por chamar a gente de corno, tá ligado? Sendo que um homem sem chifre é um homem indefeso, entendeu? Então, mano, o problema não foi chamar a gente de corno. E sim uma palavra que o Yoda falou ali que ofendeu mais que uma comunidade inteira. Para quem não entendeu, ele falou que nós somos influenciadores sem valor. Isso doeu no coração. Ele inventou um bagulho aí de fogo, com combustão, fogo grau. Enfim, não colou. E aí vocês acham que agora o LOL voltou a ser um dos assuntos mais falados depois da polêmica do Yoda, tá? Saiu uma matéria e tudo falando sobre isso. Que o LOL voltou a ser falado por conta do Yoda. E aí até eu fiquei calado, de boa. Apaguei meu vídeo. Só que eu não aguento mais ser zoado no direct, tá ligado? Os caras estão vindo aqui falando Ah, LOL é maior do que Free Fire. Hum, LOL é gigante, caralho. Você tá lidando com uma nação, caralho. Aqui é LOL, porra. E aí eu tenho umas perguntas para fazer para os jogadores de LOL já que vocês acham que o LOL é maior que o Free Fire. Quantos nacionais vocês têm? Quantos CDs você tem? Cadê seu trabalho na rua? Só que se fosse uma versão game eu ia fazer assim, rapaziada. Qual que é seu maior streamer? Quantos views vocês têm? Quantos downloads de... Quantos downloads de jogo vocês têm? Ai! O LOL tem mais. Tem mais prêmio. Tem mais... Eu sei que o LOL tem mais prêmio do que o Free Fire. E eu sei que vocês ganharam mais de cinco vezes esse prêmio de melhor. Mas sendo totalmente honesto... Vocês só ganhou porque não tinha Free Fire ainda, caralho! Agora não vai sobrar prêmio nessa porra! Nós vai levar é tudo! É que esse herózinho lá vem, rapaz! É que é Free Fire! Uau! É 37 downloads, enfim! Meu jogo pesa 25 MB, caralho! O seu pega 6 GB, caralho! É o jogo rodadelo na torradeira, enfim! Você já viu o jogo rodadelo na torradeira, caralho! Hã? Jogadores de LOL! Jogadores de LOL! Sabe qual que é a sua maior aventura, bro? É descer do elevador e sentir aquele ventinho na garganta, rapaz! Mano, mas... Nosso jogo é foda, filho! Nosso jogo é foda! Jogadores de LOL comem na onde? Outback, filho! Eu? 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 Jogador de Free Fire comem na onde? No Claudinho do Lava Jato, filho! Sanduichão Montre! Já peguei intoxicação alimentar várias vezes! Mas, mano... Com todo respeito ao cenário do LOL, mano... Muito obrigado! Muito obrigado por vocês terem feito parte da nossa vida, mano... Pra quem é gamer hoje no Brasil! Graças ao que vocês aí, streamer de LOL, fizeram lá em 2007... Chutei uma data aleatória! Mas vocês são responsáveis por tudo que o cenário gamer é hoje no Brasil! Eu sei que tem streamer de vocês que começaram ganhando R$150,00... Streamando 12 horas por dia pra ganhar R$150,00 por mês... Na época onde ninguém acreditava que um dia um gamer teria um salário, patrocínios... Um auxílio que só um artista de televisão tem... E hoje a gente tem o conforto da nossa casa, graças a vocês! Muito obrigado! Graças a vocês hoje o cenário gamer no Brasil é o que é! Obrigado jogadores de LOL, streamers de LOL... Obrigado, mano! Que nossa comunidade cresça cada dia mais, entendeu? E, mano, a gente não tem problema! A gente pode continuar se zoando, não tem problema, tá ligado? Não tem problema zoar, não tem problema pode zoar... Mas vamos zoar vocês também, tá bom? Relaxa! Mas graças a vocês temos tudo o que temos hoje, mano! Muito obrigado! Acima de tudo, tá bom? E hoje no cenário gamer a gente tem o time do Corinthians... Times de futebol que a gente nunca iria imaginar... Esse é o suporte que eu não falei no outro story... Mas é algo que é surreal, tá ligado? Muito obrigado jogadores de LOL... Mas ó... Ó... Vai ter volta, hein Yoda! Essa zoeirinha sua aí, meu amigo... Vai ter volta, hein! É nóis, meus lindos! E se você gosta de LOL, assim como o Piozinho... Deixe aqui embaixo nos comentários... Um elogio ao nosso querido League of Legends... Se é que você me entende! Forte abraço, doidão! Eu vou ficando por aqui! Ah, e não se esquece da nossa hashtag da fruta, mano! Todo mundo comenta aí, hashtag Pira! E falou! Pira! 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 Obrigado.